E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Continuando aqui a parte 3 da Dicas de Biscuit, e a gente está escopindo aqui um Purussauros. Se você não viu os dois últimos vídeos, dá uma procurada aí no canal, nos recentes, e assiste antes de assistir esse aqui para ficar por dentro do que a gente já fez. Aqui a gente está terminando de cobrir a parte dos membros, do arame, que a gente só fez metade do outro vídeo. E estamos utilizando mais uma vez a técnica de alisar a massa, como eu falei nos vídeos anteriores. Consiste em você molhar um pouco a ponta do dedo com água e esfregar uma massa, no caso, a divisão da massa na outra, até que ela fique bem fixada. Então assim você vai alisar a massa e vai meio que colar ela na parte mais dura, né, que já secou, que você já fez. E aí Se inscreva no canal. Eu só coloquei um pouco mais de massa e deixei a pata um pouco mais gordinha porque ela estava um pouco fina ainda. Se inscreva no canal. 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 Agora a gente vai fazer com os dentes. Bom, para fazer os dentes você vai precisar de um pedacinho de massa incolor. Ela não pode ter coloração. Sempre antes de trabalhar eu gosto de molhar um pouco a massa e misturar. Assim ela terá uma colagem mais eficaz e vai ficar melhor de trabalhar. Bom, para fazer os dentes você vai precisar, como eu já falei lá no primeiro vídeo, de uma imagem de referência, principalmente da marcada dentária do animal. Que tem algumas partes que os dentes são maiores ou menores. E para começar a gente vai tirar um pedacinho de massa da bolinha. Equivalente ao tamanho do dente que você vai fazer. Então se o dente for muito pequeno, você vai tirar um pedacinho cada vez menor ou maior, dependendo do dente que você está fazendo. Então, para fazer o dente você vai fazer uma bolinha com os dedos. E vai tentar achatar ela para ficar parecido com um bronzinho de arroz. Tente fazer o formato mais parecido com o dente. Você pode esfregar a bolinha na superfície de uma mesa, por exemplo, como eu fiz aí. Que o resultado vai sair mais bem feito. Para os dentes você vai fazer o lado que vai ficar exposto e a raiz. Então ele precisa ter duas pontas. Depois para fixar na gengiva, você vai precisar que um lado seja pontiagudo para fora e outro para dentro para poder encaixar melhor. Fique atento ao tamanho e à quantidade de dentes que o animal que você está esculpindo vai ter. Então você vai fazer um lado e depois o outro igualmente. Não tem problema se um dente sair maior que o outro. Tudo mais. Alguns animais perdem os dentes durante a vida. E muitos dentes não têm a mesma idade. Alguns são os mais novos e mais velhos, principalmente em crocodilos. Portanto, você vai seguir um padrão, mas não precisa seguir a risca. Se você quiser, pode até arriscar e colocar um dente quebrado ou algum dente faltando também. Outra coisa importante é você separar os dentes do lado direito e esquerdo. E os dentes de cima e os de baixo. Para depois não misturar tudo e não ter problema quando for fixar. Pois como a gente vai fixar um por um, às vezes pode ter problema de você fixar o dente no lugar errado. Então, seria bom ter um padrão estabelecido e separar cada um. E aí E aí E aí Vá sempre medindo o tamanho dos dentes com a referência que você está usando. Lembre que você vai fazer um pouquinho maior, porque o dente vai ficar fixado dentro da mandíbula, no caso no osso, então vai ficar só metade dele para fora, por isso você tem que fazer uma pontinha um pouco maior. Se você quiser pode até fazer dentes em estoque, geralmente eu gosto de fazer isso, faço vários dentes e deixo tudo guardado para não ter trabalho de refazer quando eu vou fazer alguma escultura de um carnívoro. Então você arruma um recipientezinho e faz um monte de dentes e deixa aí guardado. Aqui a gente está fazendo os dentes inferiores, da parte de baixo da mandíbula. A técnica continua a mesma, você vai enrolar o pedacinho de massa e deixar com duas pontas, uma virada para cima e outra para baixo. Lembrando que metade do dente vai ficar para dentro do osso, então você tem que fazer um pouco maior, ultrapassando o tamanho da forma. Nessa parte do vídeo eu me distraí e vi que a câmera não estava gravando muito bem em cima do que eu estava fazendo, mas se tiver alguma dúvida você pode perguntar aí, já dá para ter uma ideia pelo que a gente já falou. Tchau. 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 de massa que sobrou, usando a mesma técnica de alisar a massa de biscuit, esfrega o dedo com água, dedo úmido, para colar melhor, a água ajuda o biscuit a colar e a não ficar aquela borda. Antes de fixar os dentes na mandíbula é importante que você deixe eles ficarem bem secos para que fique resistente e não tenha problema de isolar quando você for colocar no local, portanto isso vai ficar para o próximo vídeo, então no próximo vídeo a gente vai pôr todos os dentes no lugar. Bom pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, se você não viu os dois últimos vídeos dá uma procurada aí nos recentes do canal, deixe o like, se inscreva, compartilhe, se tiver alguma dúvida pode deixar aí nos comentários. Se você deseja ter um colecionável esculpido por mim, pode mandar mensagem no direct do no Instagram que a gente combina lá direitinho, e a gente vai ficando por aqui, abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí